Música Amanhã celebra-se o Family Day, o que convida a um dia diferente com quem mais gosta. Veja as sugestões que temos para si. Esta tarde, com início às 13 até às 15, decorre o 4º anual Free Family Skate, organizado pelo vereador Martim Medeiros, na Memorial Arena de Brampton. Prepare a sua família para um dia recheado de atividades e diversão no Ontario Place. Amanhã pode ver a exibição das luzes, esquiar e mais atividades de inverno. Também pode aproveitar as fogueiras comunitárias para se aquecer a si e, claro, a sua família. Ainda no feriado, vá patinar de graça no Ted Reve Community Arena. Não se esqueça de levar os seus patins, amigos e família para uma tarde de diversão. Pode contar ainda com pipocas, café e chocolate quente. O cantor romântico Nilton César voltou ao Canadá para embalar os corações mais apaixonados. Esteve no Oasis Convention Center em Mississauga para o Valentine's Dinner Dance. E a CMC TV, é claro, passou por lá. O cantor que fala direto ao coração dos apaixonados. A voz inconfundível de Nilton César, eternizada nos versos de muitas canções que embalaram romances. E nada mais apropriado que celebrar o Dia dos Namorados, ao som do cantor brasileiro, atração especial da noite. Todos os anos trazemos um artista diferente, nesta altura, os olhos dos namorados e vai-se continuar a fazer. São 57 anos de carreira, mas a alegria e disposição de subir ao palco permanecem intactas. Eu sempre digo que venho sempre com muito prazer, porque sempre acolhida do público e das pessoas que sempre me contratam, é sempre muito generosa, muito boa. E tem até música nova, inspirada no Canadá. Nasceu eu pensando em Toronto, por uma razão, por causa da neve. Então eu inicio a música cantando o seguinte. Pra que o nosso amor fique branquinho igual a neve. Pra muitos casais, a presença do cantor foi o presente ideal de São Valentim. João e Lourdes estavam ansiosos para o espetáculo. Total romance, porque até o cantor é muito romano, que todas as vezes que ele vem cá ao Canadá, nós vamos todas as vezes o ver. E na hora de procurar por um amor, é preciso ser persistente e manter o bom humor, como mostra o Jorge. É sempre muito importante na vida de qualquer pessoa. Mas o senhor já achou o amor da vida. Pela terceira vez, sim. Luiz trouxe uma relíquia. O primeiro LP que comprou do cantor há mais de 40 anos. E que agora tem uma dedicatória exclusiva. Beautiful. Que custe imenso. E vai ouvir o show também? Oh, yeah. Estou aqui toda noite. No palco, Newton Cesar comandou o espetáculo, com um sucesso atrás do outro. Newton Cesar mostrou o porquê, depois de tantos anos, as suas músicas ainda embalam gerações de namorados. 30 minutos passam a correr e já estamos perto da despedida. Se gostou, o melhor é assinar a CMC TV no canal 893 da Belfive, onde pode acompanhar a nossa programação na íntegra 24 horas em língua portuguesa. Para já, passe pela nossa página do Facebook e deixe um gosto e um comentário. Queremos saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Na terça e na sexta, acompanhe a edição impressa do Correio da Manhã Canadá, com os destaques do Canadá, de Portugal e do Mundo, em língua portuguesa. Terminamos com o coração cheio. Obrigada pela sua companhia. Fique agora com um dos temas que eternizaram o cantor Newton Cesar. Continuação de um bom domingo e até para a semana. E voltando para a semana. E eu me apaixonei A cara que eu consigo adorri Pensando nesse amor que eu a deixei Correio da Manhã, Canadá Televisão 24 horas por dia no canal 893 da Bell Five Agora também na Siri TV Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia Acompanhe a CMC TV Com reportagens da comunidade Entrevistas, entretenimento e muito mais CMC TV agora também na Siri TV Mais televisão, melhor televisão